Esse fim de semana, o meu moderador da live, Gabriel Moments, ele veio me falar que eu tinha que saber sobre alguma parada que estava acontecendo no rancho do Carlinhos Maia, alguma coisa de que alguém levou um monte de empregada e teve uma revolta das empregadas dela, colocaram a mulher para mergulhar na água de bosta, ele explicou por cima o universo que estava acontecendo. Eu nunca segui o Carlinhos Maia, não sei nem de quem ele estava falando, mas eu imagino que esse vídeo do Ismael aqui é sobre isso. Eu imagino aqui, tem gente esfregada na cara do Cocô, o quão baixo pode ir Carlinhos Maia? E eu acho que é isso aqui, eu acho que é isso aqui, parece que o rancho do Carlinhos Maia é diferente, é diferente. Eu não acredito que você vai ver o CAPS do Carlinhos Maia, eu quero entender, eu gosto de entender o mundo, né? Eu estou nesse mundo para entender as coisas, mais nada, mais nada. O quão baixo o Carlinhos Maia pode chegar? Vamos ver esse vídeo aqui pela primeira vez. Ah, ele pode chegar bastante baixo, ele tem vários anos, desculpa, 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 eu ia fazer um comentário infeliz aqui. Essa aqui é a GK? Não, né? Não acreditei de cara, assim, falei, hum... É basicamente, isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Eu sabia que isso ia acontecer. Olha o bac... Gente, é armado isso? É armado isso ou é, de verdade, é realmente uma revolta das empregadas da mulher? Ou não? Meu Deus do céu, não, não, gente, não. Não, isso aqui é de verdade. Eu espero que seja armado? Mano, eu espero que não, quer dizer, eu espero que seja armado. Eu quero que seja armado. Não. Mas seria engraçado se não fosse. Quer dizer, não que eu esteja desejando algum mal para a moça, até porque eu não sei quem é. Até porque... Eu espero que eu ainda descubra quem é essa pessoa. Essa mulher, ela basicamente leva as empregadas dela para o rancho do Carlinhos Maia e fica humilhando essas mulheres. E aí... Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Essa aqui é a revolta do trabalhador brasileiro. Univos. E, supostamente, as empregadas teriam ficado revoltadas e aí estariam humilhando ela de volta. Mas é a GK? Não é a GK, não, né? É, minha filha. É a vingança do progretariado. Olha aí. Carlinhos Maia é ele. O porta-voz da revolução. Não é não? Foi muitas humilhações. Eita, não. Ah, não. Ah, não. Vai afogar no cocô. Vai afogar no cocô. Rod, você aceitaria ser humilhado desse jeito por 30 segundos de fama? Não. Não, não. Não, não. Nossa, ela apareceu na Baia Massa Fera. Gente, meu nome é Blaze. Eu tô aqui divulgando-te. Meu nome é Blaze. Grinho, joguem com responsabilidade. Para, Ismael. Para, para, para. A Maia Massa Fera comprou a Top Term? Gente, eu sou a Top Term. Eu odeio esse vídeo. Eu odeio esse vídeo. Essa mulher fazendo Blaze ASMR. Eu acabei de comer uma torta tão gostosa de carne com palmito. Tão deliciosa, tão saborosa. Já vomita ela. Não, não. Isso aqui não pode ser real. Isso aqui não pode ser real. Isso aqui não pode ser real. Passado. 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 Deus me livre. A Ilton Júlio disse a ela para não mexer com as empregadas, Ailton Júlio. Mostra a cara dela, por favor. Quero ver se tá cagada. Mostra a cara dela. Eu disse a ela. Viga. Homem, recebo o presente. Passado. Vamos lá. Isso aqui, isso aqui é cameraman. Aqui o Carlinhos Maia foi cameraman. Vou na contramão das pessoas subindo. Para pegar o ângulo de frente. Aqui o Carlinhos Maia foi cameraman. Nunca elogiei o Carlinhos Maia na minha vida. Aqui ele foi muito cameraman. Meu Deus, vai jogar a moeha nos cabrito. Puta que pariu. Passa. 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 Cara, esses gritos, é os cabrito? Ou é alguém ali, tipo assim, gritando? Porque cabrito grita, né? E é maneiro pra caralho. Quer ver, ó? Cabrito gritando Katy Perry. Cadê, ó? Como que eu acho esse vídeo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Vamos aí. Aqui, ó. Agora, 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 agora. Calma. Desculpa, desculpa, desculpa. Tem também a cabra cantando Party in the USA da Myris Siles. É muito foda, quer ver? Calma aí, calma aí, calma aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Muito foda. Agora, 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 ó. Presta atenção. Então, tá muito tempo. Muito tempo. Vou tomar direito autoral. Foi muito foda, muito foda, muito foda. Muito foda, muito foda. Não quero tomar direito autoral, não. Meu Deus. Meu Deus. Caralho, cara. Caralho, caralho, mano. Eu quero muito que seja real. Mas, assim, mesmo que não for real, é muito foda. Você ter a revolta do proletariado no rancho do Carlinhos Maia. Umas sete empregadas dando porrada numa influencer. Empregadas unidas. Jamais será vencidas. Caralho, caralho, caralho. Caralho, olha essa porrada que ela toma na cara. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Vai tomar um... Vai tomar um... Vai tomar uma tamancada, assim, não. É, mano. Ah, errou, errou, errou. Meu Deus. Errou, errou, errou. Errou. É, mano. Ó. Vamos pegar... Vamos pegar minimamente. Dos bichos que eu não tenho... Ah, pegou de raspão, eu acho, hein. Pegou de raspão, eu acho, hein. É, meu Deus. Meu Deus. Gente, coitado dos bichos que eu não tenho nada a ver com esse... É, isso é verdade. Isso é verdade. Mas os bichos foram aqui pro lado, né? Os bichos foram pro lado. Negócio. Os bichos tudo desesperado aqui, ó. As ovelhas. É, não. É sacanagem. É sacanagem. É sacanagem, meu. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Meu Deus. Gente, que... Gente, que... Sua vagabunda. Sua vagabunda. Calma, Maria do Barrio. Calma, Maria do Barrio. Vocês acham que... É só isso? Hum, não é não. Tô com problema, eu tô com o meu cabelo. Ah, transição, é isso. Você quer dizer que tá com o meu cabelo? Ah, sim. Você foi se consultar com a psicóloga do SUS. Desculpa. Desculpa. Não. Não morre não, viu? Não morre não, viu? Não morre não. Que isso, cara? Que isso, cara? Não morre não, o cabelo está também, viu? Cara, que situação é essa? A cabra está aqui de novo, né? Cadu o saco? 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 Processinho gostoso que isso pode dar. Que constrangedor. Como o povo gosta de uma coisa dessa. Então, no caso, falam que não é sério. Falam que é personagem, que é atuação e tudo mais. Cara, eu queria muito que fosse de verdade. Que fosse uma influencer que humilha funcionário rodando naquela cena lá. Mas falam que é palhaçada, que não é de verdade, que é combinado. Só que assim, eu ainda acho que é um tipo de entretenimento baixo. Vocês não acham, não? Tipo... Será que é de bom tom? Aí, é baixo, é baixo. Mas, tipo assim, se fosse o caso de ver uma patroazinha rica sendo bagaçada no cocô depois de humilhar muito o trabalhador, eu ia achar muito foda, cara. E essa resposta vai das pessoas que estão assistindo dizer. Inclusive, falando em Carlinhos Maia. Gente, postaram um tweet meu e me senti tão humilhado. Nossa, fazia tempo que eu não me sentia tão humilhado. Que era bem assim o seguinte. Gays que você odeia. Aí tinha o Carlinhos Maia, antes da humanização ainda, pra humilhar mais. E eu, no mesmo post. Tem gente falando que eu já falei disso. Mas aí é... Só pra reforçar. O que é muito absurdo. Gente, eu nunca fechei tigrinho. Eu só faço publicidade de coisas que eu testo. Nunca divulguei golpe. Nunca fiz nada do que a maioria dos influenciadores hoje em dia tá fazendo com vocês. Fazem tudo vocês de palhaço. Eu sou a pessoa mais certa que eu conheço. Tento fazer tudo certinho. Mais certo é forte, né? Tentinho, tento fazer as coisas minhas tudo direitinha. Pra me chamarem de Carlinhos Maia. Eu fiquei triste. Cara, que situação, cara. Quem que tem que limpar isso aqui depois, cara? Cara, eles jogam cocô um na cara do outro. Eles tão jogando cocô. Tudo por 5 segundos de fama. Gente, mas alguém fica famoso aqui de verdade? Tipo assim, as pessoas falam assim. Não, eu adoro essa pessoa no Carlinhos Maia. É assim, é que eu não entendo, não entendo. Mas eu imagino que é, né? Ele faz as novelinhas dele. Em algum momento vão seguir os personagens, né? Eu vou fazer a peraia com você. Eu vou fazer a peraia comigo. Obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado. Parece os Minions se transformando na versão psicótica roxa. Que que é isso, cara? Tu nada a Karen Kardashian. Sempre tem alguém com a peruca na cabeça, né? Obrigado, velho. Aí teve uma menina, né? Uma menina assim, menininha mesmo. Menina que ela postou um vídeo no TikTok, né? Falou o seguinte. Alguém mandou pra ela um comentário. Queria ver você no rancho do Carlinhos Maia. KKKKK. Ah, eu vi. Ela vai tentar lacrar e o Carlinhos Maia ia falar assim. Eu não ia te chamar. KKK. Pra mim, é xingamento. E assim, gente. Ela é uma tiktoker pequena. O Bruno não botou o arroba dela aqui. Desculpa, Diva. Eu não sei o seu arroba. Que o Bruno não colocou. Mas ela é uma tiktoker que não tem, tipo, milhões de seguidores, sabe? Tá começando mais agora. E mesmo assim, o Carlinhos Maia foi falar merda pra ela. Entendeu? Aqui. Ele foi responder. Deve estar com tempo, né? Fique tranquila. Eu também não te chamaria. Ele é... Ele se dói muito quando fala dele. E aí, ela respondeu. Meu Deus! O alt-like! Agora tô mais calma. Mano, 136 mil likes contra 51. Ih, o Carlinhos ficou de xereca. Carlinhos ficou de xereca. Eu acho que... Não ficaram muito a seu favor. Não, Carlinhos. Eu acho que... Né? Eu não sei o arroba dela, não. Mas é Natália Bueno Dias. Tá aqui pra gente. Ai, que foto mais feia dando o dedo do Carlinhos Maia. Ai, ele é rebelde. Ele é o Felipe Neto 2011. Deus não gosta disso. Eu usei esse... Esse áudio também. Mas o meu foi pra outra coisa. Pra mim, elogio. Pô, ela soube... Ela soube lidar bem. Ela soube lidar bem com o viral do Carlinhos Maia falando mal dela. Pensando aqui agora. Vamos lá. É uma humilhação ir pro rancho do Carlinhos Maia, correto? Correto. A gente viu gente comendo bom... Mas... Imagina. Você entra lá dentro. Você não é ninguém. Faz um Instagram. Sai de lá. 200 mil seguidores. Fica divulgando um tigrinho. É. É. Assim, gente. É ruim comer cocô? É. Mas a vida de quem tem muito seguidor é muito fácil. É... É muito mais fácil do que a vida de qualquer trabalhador. Tá ligado? Qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador vai ter que se esforçar. Mesmo que ganhe bem, vai ter que se esforçar. O cara que tem muito seguidor no Instagram não precisa se esforçar pra ser rico. Ah, mas dá trabalho criar conteúdo. Não dá. Não dá. Não dá. Para de chorar. Não existe profissão no mundo mais fácil que influencer que deu certo. Difícil é só influencer que não deu certo. Porque aí tem que ter um trabalho e tem que fazer coisa. Igual eu. Né? Agora, cara que deu certo, que vive do que faz. É fácil. Se eu vivesse só dessa estrinha aqui, minha vida era facílima. Coisa mais fácil que eu faz na minha vida é isso aqui. Você tá garantindo uns 6, 7 anos da sua vida assim. Se você não gastar muito dinheiro. Assim, tem seus lados bons. Né? Não é só coisa ruim também. Tem coisa boa envolvida. Só que a humilhação, gente, é muito grande. A humilhação é gigantesca. Chega a ser triste. Aí o Carlinhos Maia comentou no outro vídeo que ela tinha feito. Aquele que a gente... Ele não desiste. A gente acabou de ver. E aí ela respondeu, a Carlinhos, né? Tá a celebridade. E ela retrocou. Alexa, tocar Mariah Carey, obsess. Caralho. Ela entrou numa guerra mesmo, o Carlinhos Maia. Que cena, hein? Que cena. Olha aí. Terça-feira, 22h47 da noite. Eu tô vendo isso maior gemê. E de novo, gente. Outro alt-like, Carlinhos Maia. Outro alt-like. 100 mil likes, conta 52. Sendo que você tem milhões de seguidores, Carlinhos Maia. Outro. Vamos ver mais humilhação. Ah, isso é pra Belly. Eu falo isso, mas eu adoro a Belly. A Belly é essa diva aqui. Belly Belinha? Vai ser mãe, né? Vai ser mãe. Que a gente viu jogando tinta nela. Todo botou uma galota, uma bota, você é lerda, viu? Mas eu vou... Ele emprestado, mulher, alguém. A cela foi parar nessa bomba? Carlinhos colocou a Patrizinha pra dar banho nos porcos. Essa é aquela menina que diz que ela é rica multimilionária no TikTok. Fazer uns corre, né? Ela nem tirou a praga. É bom. Eu acho que é bem. Agora pra pegar... Ó, tem que ser com carinho, certo? Cara, realmente tem que... Ele criou a Fazenda, né? A Fazenda, que já é um reality show baixa renda. O Carlinhos Maia fez a Fazenda baixa renda, baixa renda, né? Ele criou a Fazendinha do Facebook, né? Tem que ser com carinho. É muito bonitinho, né? Olha, tem gente que cria porco em casa, você sabe, né? Ele recriou o Farmville, né? Eu crio! Não cria? Você cria em casa? Eu crio, no que tá com a avó. É mesmo? Eu tenho uma amiga minha que cria. Tá, a Andresa, ela cria. Não, cria mesmo. Ela cria. Só que são os pequenininhos, né? É, esses são maiorzinhos. É caro, viu? É caro, viu? Não é caro? É caro o porco. Peppa! Olha aí. Peppa, Peppa! Cadê seus irmãos, Jorge? Porco que... Pode entrar. Primeiro você vai ter que pegar... Que situação, hein? Pegar um pouquinho, certo? Vem. Aqui, ó. É de náugas, já tá... Isso. Tudo pelo povo, gente. Carlinhos criou a Fazenda patrocinada pelo Tigrinho. Cara, que situação horrorosa, mano. Que situação horrorosa. Estão fazendo isso com muita alegria. Vocês vão fazer isso com muita alegria. Vamos, é de nada que você é falsa. Mentirosa! Eu trouxe do tempo os dólares e o resto eu faço no Pix. Quer, lá, vai? Não, vamos. Vamos, é passa? Isso. Vamos devagar, vamos. Devagarzinho, que ela é delicada. Deixa eu tirar. Viu? Minha perda é descalça. E aí não é prada, aí é chutes. Deixa eu ser falsa. Ai, meu Deus. Ai, que delícia. Tem que pegar o escovão. Primeiro tem que pegar um pouquinho, sério. Vem porco. Não, e não vem assim, né? Vem porco. Vá pra ele, amor, vá. Olha, vem porco. Vá pra ele, vai, moleque. Não, não é cachorro, não. Você tem que ir. Que isso, gente? É rancho do Maia ou é a fazenda? É, não. A fazenda dele é diferente. Vou jogar lá. É melhor você ir sozinho, sério. Eu disse dois. Eu disse três. Ai, meu fedor do cara. O Carlinhos Maia não foi convidado pra fazenda, ele foi lá e criou a dele, né? Beleza, viu? Pega pepa. Pega pepa. Pega pepa. É melhor você me dar esse escovão aqui, certo? Tem que pegar um pouquinho. Vai, chegue com carinho. Vai, mãe. Escolha um que você se identifica. Vai. Ai, tô ficando com ansiedade. Quanto que vão derrubar ela na lama? Porque tá aqui no meu roteiro. Uma das participantes... Já leu antes que vão derrubar ela. ...sendo jogada na lama. Eu quero ver. Afedou do carai mesmo. Pega pepa. Mano, olha as pessoas que tem no roteiro. Participante sendo jogada na lama. Eu quero ver. Afedou do carai mesmo. Pega pepa. O Carlinhos Maia foi, tipo assim, ele foi andando pela rua, chamou uma tia daquelas que fica fofocando na rua. Mano, ele deve ter saído na rua com um carrinho de churros. E aí as pessoas que iam parando pra pedir os churros dele falavam assim, vem trabalhar comigo. Onde é que ele levou, mano? Tipo assim, a tia Cleide aqui, ó. A tia Cleide tá pronta pra assistir o Jornal Nacional e dormir roncando na hora da novela. Olha a diva. Não, gente. Olha, gente, que diva. Ela apoiando os peitos dela na seca. Sim. Sim. Ela apoiando na seca. De boa, né? As mamas, literalmente. A seca aqui e as mamas dela por cima. Descansando. Diva demais. Quem é o mutante? Quem é os mutantes? O Carlinhos Maia recriou a Record? Ele tem a fazenda, ele tem os mutantes. Ele quer ser o novo dono da Record, é isso? Sei lá. Vá até eles, vá até eles, sei lá. A gente não tem tempo. Ih, olha lá. Olha lá. A mulher foi pro ringue. A mulher foi pro ringue. Olha lá. Nossa, quase chapou a cara da menina madeira, tá? Não, porco! Eu tenho que estar perto que eles vão me pegar. Vai, pega aí o porco, vá. Vem cá, você não gosta de bacon no hambúrguer? Ah, não muito. Se eu precisar pegar o porco na lama, eu viro vegetariano numa paz. Entendeu? Você consegue... Gente, eu lavo esse porco. Só... É um porco, sério. Caralho. A menina aqui tá... Pá! Você aproxima e pega um pouquinho. Vai. Não morde, não. Você consegue, vá. Vai. Pega, 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 pega. Vamos, vamos, vem, sai lá. Sai lá. Jesus amado, achou o Marquito gordo ali atrás. Se você não pegar a bela, ele vai jogar você na lama. Aí, ó. Aí, ó. Meu Deus, tem um cara cantando. Marquito tá cantando. Marquito tá cantando. Cara, isso aqui é um circo, mano. Isso aqui é um circo, cara. Meu Deus do céu, que hospício. E aí, a Peppa, a mãe da Peppa, o Jorge, que não tem nada a ver com isso. Cadê a Luísa Mel? Eu não vi... A Luísa Mel tá ocupada porque agora ela é candidata vereadora, né? Ela não tem mais tempo pra resolver as coisas na internet. Ela é vereadora agora. Ninguém se pronunciando sobre isso, viu? Da família da Luísa Mel. Achei estranho. Mas aí a Luísa Mel não vai ganhar de vereadora e vai ter que ir lá pro rancho do Carlinhos Maia tentar uma carreira nova. Vai chegando o pé. Vai chegando o pé, Sela, vem. Vai. Corre o maço. Corre o maço. Pegue na mãozinha dela. Vai, velho. Pegue na mãozinha dela. Mano, o Marquito tá cantando ali de vestida. É uma loucura esse lugar, cara. Isso aqui é um surto psicótico, pô. Tenta, tenta, tenta. Ai, tá, cara. Logo na lama eu tô com raiva já. Ih, jogou lama nela. Guerra, 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 guerra. Os surcos estão correndo já. Guerra. É um grupão de feias muito... Gente, gente, gente. O que é isso que é? O que é isso que é? Isso apareceu divertidamente no nada, cara. A alegria tá puta. A alegria tá puta. A alegria tá puta. Você tá bem, meu amor? O que que aconteceu, cara? O que aconteceu? Você tá bonita. Você sabe que tem uma cara dele de fome? Você tá sabendo que tem... Você tá sabendo que tem... Cabeças rolando por aí. Tá preocupado. Cabeças vão rolar. Isso. Tô nervosa. Que fez a... É, eu sou feliz. A cabeça rolando é a tua. É, eu sou aquela da ratinha. Tá no de todinha. O que que é isso, cara? O que... O que sentimento é esse, cara? O que é esse aqui, cara? O que é isso? O que é isso aqui, cara? Pelo amor de Deus, cara. Tudo bom, Boca Rosa? Parece um pesadelo. Esse aqui é a ansiedade. Parece que eu tô sonhando e que eu vou acordar e que eu vou me tocar de que a realidade é diferente do que essa do que a gente tá vivendo. Parece que eu vou... Cara, eu tô com vontade de ir pro rancho do Carlinhos Maia. Parece que não tá legal agora. Pô, parece que... Parece que a vida deles é tipo assim... É... É mais do que o Ronaldinho Gaúcho viveu. Tá ligado? Vou terminar a onda do psicótico que eu tô usando e aí eu vou voltar pra realidade. Olha, olha... Essa aqui tá na onda do lan... Espirro, lança! Tem medo. Tem medo de você também. Será que é dona mesmo? Gente, e a briga da Sela e da outra? O que aconteceu? Mudou? Mudou o tema da Fazenda? Não deu audiência? Não deu audiência aquela briga? Aí foi divertidamente no meio do rancho. Gente, não sei. Cadê? Você acha? Você acha? Ah, que a faça. Voltou, voltou. Essa aqui é a menina que tava na lama. Cadê? É outro dia já. É outro dia, cara. Seja bem-vindo. A faça vida do Capo. Tá aqui, minha pia. Essa é a mais feia de todas. Mas não, gente boa. É bem desfrutado. Parece que abriu a porta do Capo. Não, eu sei. Nem feio. O que faz a seleção? É os mais feios? A gente só tem eu que salva aqui. A gente... Meu Deus! Por que que tem uma criança em cima do cavalo? Cara, é muita informação, cara. É muita informação, cara. Qual o contexto disso? Assédio, assédio. Divertidamente assediou. Do nada, do nada. Tem uma briga. Cara, não é possível, cara. Não é possível. Cara, estão batendo em uma pessoa e o Carlos Bairro tá... Eu amo, eu amo. Você sai do... Caralho, cara. Sai do merda, menina. É o que é você, mulher? É a dona de fazenda também. Psicóloga de quê? Você não é tanto serdão. Você tá fazendo o quê aqui? A pede você, né? Correndo, assim, mesma coisa. E você, quem é? Só de uma caminhada, de que, menina? Correndo. Gente, o que é? Uma corrida olímpica de doido, ué? Vai embora, menina. Parece a corrida maluca, parece... Cara, que hospício. Essa galera é fã. Essa galera é fã só. A qualquer momento vai surgir o Dick Vigarista que vai acabar com isso tudo. Vai fazer um plano mirabolante pra conseguir pegar o pombo. Até a cor. Parece aquele filtro de que colocam quando vai falar do México, né? Fica uma coloração meio amarelada. Eles entram, viu? Cuidado, viu? Que eles vêm assim... Que que é isso, gente? O Vulto entrou. Tô batendo o lugar de vocês. É... É principal, galera. Rods, você já imaginou se mostrasse pra todos os continentes a esquizofrenia? Imagina a China ou a USA vendo isso? Cara, alguém precisa comprar esse programa do Carlinhos Maia e dublar pra outros países, cara. Isso tem que ser difundido, cara. Nossa, eu quero seguir o Carlinhos Maia agora. É um hospício, cara. E eu odeio o Carlinhos Maia. Por que eu tô gostando disso? Cara, o que é isso? Tem um cara rodando uma árvore, cara. Tem um cara rodando uma árvore. Meu Deus, do nada. É uma folha do tamanho do ser humano inteiro, adulto. Olha, do nada. Um cara rodando um girassol de crochê. Parece que eu tô tendo overdose de crack, assim, ó. Cara, eu quero viver nessa realidade, mano. Carlinhos Maia me contrata, pelo amor de Deus. Meu cérebro não tá conseguindo acompanhar. Ele não tá conseguindo processar. Tá dando crise de pânico. Meu Deus! Cara, eu tô assustado. Tô assustado. Ô, meu amor. Pega aí, filha. Esquisitava. Meu Deus, cara. Uma pessoa sem pescoço doou o celular. Meu Deus, me tem que tá aqui. Me um segundo. Alguém tira, por favor. Pega aqui. Pega aí. Eu te pago. Olha ali, ó. Não, não pode não. Não, não pode não. É, eu tenho que chegar aqui. Vai, deixa, deixa, vai comigo. Sai, sai. Gente, mas nem o Capes. Nem o Capes. O qual... Cara, isso é coisa de louco, mano. Isso é coisa de maluco. Eu quero saber o que... Eu tô viciado. Eu quero saber o que tá acontecendo agora na fazenda do Carlinhos. Eu quero saber o que tá acontecendo agora, cara. Ó. Rio Negro e Solimões. Ficou muito foda começar com Rio Negro e Solimões. É ela? Sim, olha isso aí. Sim, muito bem. Essa aqui é Rio Negro e Solimões? Acabou a fazenda? Como foi que hackeava? O golpe era o quê? Que dava no povo? O golpe era assim. Colocava lá valores. Aí, tipo, você depositava 500 reais e ganhava mil. Mas como é que o povo cai em umas coisas dessas? Carlinhos Maia, você já deve ter divulgado isso. O Carlinhos Maia nunca divulgou o urubu do Pix? Vacilou, né? Vacilou. Ele fazia um dinheiro. Ele faria um dinheiro. Não tem mais a fazendinha? Ah, cara. Eu quero a fazendinha. Não tem mais a fazendinha. Olha pelo dia como tá ficando ali, ó. Só que aqui, óbvio... Aí, ó. Vai ser agora o chalézinho. Cara, não tem mais a fazendinha, cara. Como conviver sem isso? E não vem... Maia, a delícia. E não vem a casa? Você gastou quanto em boi? Foi verdade aquilo mesmo? E que doidíssima foi essa, menina? Gente, loucura, tá? É porque o leilão não é o normal, entendeu, gente? Não é dois mil reais que tá lá. É dois mil vezes trinta. Você foi coçar o sovaco, o pessoal achou que você tá dando... Não, mas eu tava... Comprou um boi num leilão, filmou... Gustavo, como é que deu? Vem cá. Eita, Felipe, arrasado. Meu Deus, é a Camila Loures. É a Camila Loures, assim? É isso aqui? Eita, que climão. Jesus, cara. Gente, o pessoal do rancho tá pisando, viu? Eita, pro maguinho. Ah, o pessoal do rancho foi gravar um bagulho com a Camila Loures. Entendi. Entendi. Olha esses ovinhos, que bonitinho, né? Entrar da casa dela. Targaryen, Targaryen. Tira aquela loira de perto que vai chocar. Cara, que loucura, tá? Churrascos, caralho. Os mestres dos magos. Ah, cara, eu quero a volta dessa fazenda. Eu quero a volta da fazendinha do Carninhos Maia, mano. Cara, que loucura, cara. Nossa. Eu não sou um cara da droga, tá ligado? Mas, porra, nunca usei nada que chegou perto de tudo que eu vi hoje, cara. Que loucura. Eu quero mais. Por que ninguém me contou que era tão legal assim? Nossa, eu devia ter assistido isso todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida eu devia ter assistido isso. Caralho, cara. Que doideira, mano. Que doideira, que doideira, que doideira. Que doideira. Deixa o like e se inscreve, hein? Que doideira, que doideira, que doideira.